É de madrugada Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração É de madrugada, estou sozinha em casa No peito a dor, amo seu amor, queima feito brasa Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, perdido em minha solidão Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração Vem, vem, não posso mais ficar sócio Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor Vem, vem, não importa o que você foi no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor É de madrugada, estou sozinha em casa No peito a dor, amo seu amor, queima feito brasa Estou aqui sozinho, sem ter o seu carinho, perdido em minha solidão Não sei o que fazer, só penso em você, dona do meu coração Vem, vem, não posso mais ficar sozinho Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor Vem, 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 não importa o que você fez no passado Eu quero é ter você do meu lado Eu quero ter o seu amor Vem, vem, não posso mais ficar sócio Eu quero ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor Vem, vem, não importa o que você fez no passado Eu quero é ter o seu carinho, eu quero ter o seu amor É de madrugada Não fale nada agora pra mim Deixa assim Dê mais um tempo Espere o coração decidir O que vai ser depois O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Pingo de verão Ou chuvas de inverno Eu não quero me enganar De novo Não quero lágrimas Caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Não fale nada agora pra mim Deixa assim Deixa assim Dê mais um tempo Espere o coração decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Pingo de verão Com chuvas de inverno Eu não quero Eu não quero me enganar Se não era uma ilusão Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Você pode revirar o mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação De estar vivendo Uma cena louca Em filme de terror Sinto que também Está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Você pode revirar o mundo Que não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação De estar vivendo Uma cena louca Em filme de terror Sinto que também Está sofrendo A mesma saudade O mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor desta cama Eu duvido Que em seus sonhos Não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor É assim Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito um louco na cidade Com saudade de você Turmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena Que você não consegue entender Meu jeito louco De te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela Sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Fora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela Sou eu Vamos lá, Romain, Romain Vamos andar mais junto Segurei que nós seguros de cá Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Tô bebendo pra esquecer Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena É uma pena É uma pena Que você não consegue entender Meu jeito louco De te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Mas se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela Sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu Segurei E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela é que aprendi que a vida é ela e que o amor dela sou eu Vem aqui, nós precisamos conversar Senta aqui, eu tenho tanto pra falar Fui errado, fui bandido e machuquei seu coração Fui cruel, fui atrevido, sem controle da emoção Arrependi, resolvi te procurar Sei que você tem que perdoar Tô sofrendo, tô sozinho, tô rasgando as madrugadas Tô perdendo meu controle, tô dormindo nas calçadas Sem você aqui comigo, a vida não tá com nada Você marcou a ferro e fogo o meu destino Tio, nem eu tirei menino E agora estou em suas mãos Eu sem você, sou passarinho, sei voar Sou como o rio, sei o mar Sou o verão sem ter calor Vê o amor voltar pra mim Preciso do seu amor Alô, Rona e Rona Canta comigo essa moda, menino Deixa pra nós, Eduardo Canta comigo essa moda, menino Canta comigo essa moda, menino Canta comigo essa moda, menino Tô me perdoando as madrugadas Canta comigo essa moda, menino 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 E agora estou em suas mãos Eu sem você sou passarinho sem o ar Sou como um rio sem o ar Sou o verão sem ter calor Meu amor está por mim, sim, meu amor Você marcou a ferro e fogo no meu destino Viu-me e eu te contigo E agora estou em suas mãos Eu sem você sou passarinho sem o ar Sou como um rio sem o mar Sou o verão sem ter calor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Meu amor volta pra mim Preciso do seu amor Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você Toda noite a mesma coisa Eu procuro e você não quer Faz de conta que está dormindo Nem parece que é minha mulher Tão cansada vira pro lado E eu na cama sofrendo calado Quatro horas da manhã Sinto o cheiro da maçã E o perfume do seu corpo Vejo tudo se perdendo Você fica me esquecendo Pela cama pouco a pouco E bate uma vontade louca De beijar sua boca e matar meus desejos Quanta noite de castigo Sem ganhar seu corpo Sem ganhar seus beijos Já começou um novo dia Minha fantasia ficou na saudade Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você Outra noite eu vou sofrer Sem carinho e sem você Outra noite estou perdido Eu passei batido e não amei você E não amei você Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se a rua mais se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar na minha janela Solidão Quando a luz se aparta Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Com ela Aô menino É hoje que a porca torce o rabo E mesmo assim já não foi o cotó Canta Canta vovó Rapaz, eu não escuto essas notas apaixonadas Tinha vontade de cair no choro Só não choro que eu fico vergonha de vocês Todo dia no meu quarto Eu a vejo mais bonita Se arruma e se pinta E sai Mais um dia de sufoco Eu na rua Eu na rua quase louco Pensando nela Na cabeça sua imagem No meu peito a vontade De ser o homem dela Tô de volta do trabalho Vou de novo pro meu quarto Vou te amar Na minha janela Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Solidão Solidão Quando a luz se apaga Eu de novo em casa Morrendo de amor por ela Solidão Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Com ela Com ela Com ela Te fazer amor Com ela Com ela Com ela Minha cabeça está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma feira machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Explorando seus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você O meu peito está doendo Minha cabeça está na lua Coração descompassado Deve ser saudade sua Quando a noite vai caindo Eu começo a sofrer O meu peito está ferido Com saudade de você E sozinho nesta casa Não tá dando pra viver Sou uma feira machucada Abandonada no caminho Sou um pássaro perdido Procurando por seu ninho Sou um homem desprezado Implorando os teus carinhos E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria A minha cama está fria A minha cama está fria A minha vida vazia Vivo esperando você E toda noite é assim Você presente em mim Eu não consigo esquecer A minha cama está fria, a minha vida vazia, vivo esperando você. Há esse tempo que eu te quero do meu lado, dois corações apaixonados. Dois corpos, duas almas e um só coração, louca paixão. Essa é a nossa história, te abraçar, te levar comigo. Te envolver, enlouquecer, sem juízo. Tá doendo ou sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, teus carinhos, seu amor. Tá doendo ou sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, teus carinhos. Quero seus beijos, preciso desse amor. Faz tempo que eu te quero do meu lado, dois corações. Dois corpos, duas almas e um só coração, louca paixão. Essa é a nossa paixão. Essa é a nossa paixão. Tá doendo ou sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, teus carinhos. Preciso desse amor. Tá doendo ou sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, teus carinhos. Preciso desse amor. Tá doendo ou sofrendo, enlouquecendo de amor. Tô sofrendo, enlouquecendo de amor. Quero seus beijos, teus carinhos. Preciso desse amor. Quando o telefone toca e se correndo atende, Com amor se surpreende, reconhece que sou eu. Mas se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto. Falo tudo e digo adeus. Em horário combinado, pra que nada dê errado. Você sabe como é. Mas se acaso ele estando, você diga foi engano. Aqui não mora esta mulher. Mas... Coração está querendo te encontrar. É um risco, mas não dá pra suportar. Essa dor, esta vontade de te ver. E... Nesta hora fala alto o coração. E no risco de assumir esta paixão. Deixo claro que vou preferir você. Quando o telefone toca e você correndo atende, Com amor se surpreende, reconhece que sou eu. Que calçou-me, com amor se surpreende que sou eu. Mas se tem alguém por perto, dá um toque... Que eu fico esperto, falo tudo e digo adeus. Em horário combinado, pra que nada dê errado. Você sabe como é. Mas se acaso ele estando, você diga foi um ganho, aqui não mora essa mulher. Mas coração está querendo te encontrar, é um risco mas não dá pra suportar, essa dor, essa vontade de te ver. E nesta hora fala alto o coração, e no risco de assumir essa paixão, deixo claro que vou preferir você.